Ninguém gosta de ter surpresas desagradáveis, não é? Especialmente com algo tão sensível e importante como os seus dados. Pensando nisso, a Seagate resolveu fazer este pequeno vídeo para ensinar a identificar um HD Seagate novo de um usado. Talvez você já tenha visto por aí HDs Seagate sendo vendidos na internet por preços muito baixos e certamente ficou em dúvida sobre a originalidade e qualidade do dispositivo. Esses dispositivos são os chamados Discos Pool. São HDs originais retirados de máquinas antigas e vendidos como novos no mercado paralelo. Eles possuem toda a qualidade e tecnologia dos produtos Seagate, mas não contam com as garantias de um produto original de fábrica. É como se você comprasse um carro pensando que é novo, mas que vem com o odômetro alterado. Você vai sair por aí achando que está rodando com um carro zerinho, mas ele pode estar cheio de problemas. Por isso, na hora de adquirir um Disco Pool, tenha em mente os riscos que você corre e tome alguns cuidados para ter certeza de que este produto seja realmente o mais adequado. Os principais riscos na hora de adquirir um HD Pool são Perda da garantia A maioria dos discos Pool são retirados de grandes integradores de computadores, os chamados OEMs. Nesses casos, o disco não tem garantia, pois ela abrande o computador todo. E pior, na compra do disco separadamente, nem a garantia com o OEM você vai ter. Tempo de garantia Este é outro problema comum que pode ocorrer. Você compra o disco pensando que é novo, mas ele pode ter sido fabricado já há um tempo. Desta forma, a garantia do produto pode já ter respirado e você corre o risco de ficar sem nenhum suporte caso ocorra algum problema. Disco danificado Você compra o disco esperando contar com toda a qualidade de um produto seguinte. E ao instalar, percebe que ele está danificado. Terrível, não? Vamos descobrir agora como identificar um HD Pool, caso isto não esteja escrito no produto. Disco físico No disco físico, observe o DOM na parte de fora do disco. Ele informa a data em que o produto foi fabricado. Outro ponto importante é o QR Code, que verificará se o disco é falso. Por fim, ainda é possível encontrar a garantia do disco rígido no site da Seagate. Software do disco No firmware Seagate, presente no disco, você pode identificar o POH, Power of Hour, que mostra quantas horas de uso o produto já teve. Outro indicador importante são as operações Start-Stop, que mostram quantas vezes o disco foi acionado e desligado. Bem, agora que você já sabe como identificar seu HD Seagate, fique atento e escolha o produto mais adequado às suas necessidades. Mas lembre-se, o barato pode sair caro, por isso prefira adquirir produtos Seagate novinhos. Só assim, você contará com todas as garantias e vantagens de um produto com qualidade internacional.